Parece que ela tá vendo aquelas bolinhas de andar no lago, sabe? Mas que é igual, velho Eu invoquei ano passado muito de dança da Estadio de S.K.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L É porque eu contei em volta de mim só que eu vou usar com as esquinas Oi? Tá bem Por favor? Você não é tão poderosa como você pensou Eu não sei o que aconteceu Nossa, eu não achei A mala ficou marca de mim De claro Eu não vou deixar você Você acha que um pouco de canta de frio irá me impedir? Cheguei demais, fiz uma joga ok Por que o pessoal usou que a Undihan é ruim?